Sonha em fazer um cruzeiro no Rio Nilo, no Egito, e não faz ideia de como funciona? Vem que eu vou te mostrar tudo! Esse é o navio Nilo Paradise. A gente fez o roteiro de Luxor a Asuã. O navio tem quatro andares e ainda tem um terraço. O restaurante é simplesmente maravilhoso. São várias opções gastronômicas e eu, como sempre, de olho na sobremesa. Os hóspedes sempre ficam na mesma mesa e são atendidos pela mesma equipe. Agora vamos para o tour da nossa cabine. Ficamos no quarto andar e nossa cabine era super espaçosa, com banheiro, cama de solteiro, um espaço de bar, TV, cama de casal e o que a gente mais curtiu foi a sacada com vista para o Rio Nilo. Acordar todo dia com essa vista aí era maravilhoso. Outro local que curtimos muito foi o terraço, principalmente para apreciar a vista do Nilo. Teve um dia que teve até churrasco no terraço e a gente aproveitou para brindar com o vinho egípcio essa viagem maravilhosa. Curtiu? Então me segue que eu estou compartilhando toda a viagem do Egito.